Um trecho do Rodoanel Leste foi inaugurado na manhã de hoje. Trata-se da ligação do trecho Sul com a rodovia Ayrton Senna. Na manhã de hoje, o governo do estado entregou a primeira etapa das obras do trecho Leste do Rodoanel. São 37 quilômetros de extensão e cerca de 33 mil veículos devem passar por dia por aqui. Esse trecho vai ligar a cidade de Mauá até a rodovia Ayrton Senna em Itacoaquecetuba. E o objetivo é que diminua em cerca de 40% o tráfego da região e também vai facilitar o acesso até o Aeroporto Internacional de Cumbica e ao Porto de Santos. A previsão é que a partir de amanhã, esse novo trecho já esteja funcionando normalmente. Já estamos em obra no Rodoanel Norte, com seis frentes de trabalho para aí fecharmos praticamente os 178 quilômetros do Rodoanel Metropolitano de São Paulo, interligando as dez autoestradas que chegam à metrópole, interligando o maior aeroporto brasileiro, que é Cumbica, com o maior porto, que é o Porto de Santos. O que é o Porto de Santos é que 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 o